Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Web Rádio Paulinas. Começa agora mais um programa, Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre Santidade. E o tema do nosso programa hoje é Estilos Femininos de Santidade. O Papa Francisco nos recorda que as Santas Mulheres são numerosas testemunhas que podem nos ajudar a caminhar rumo à meta, até que Cristo esteja formado em nós. Ouçamos. Quero destacar que também a personalidade feminina se manifesta em Estilos Femininos de Santidade, indispensáveis para refletir a Santidade de Deus neste mundo. E precisamente em períodos nos quais as mulheres estiveram mais excluídas, o Espírito Santo suscitou santas, cujo fascínio provocou novos dinamismos espirituais e reformas importantes na Igreja. Podemos citar Santa Ildegarda de Bingen, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Lisier, Mas me interessa sobretudo lembrar tantas mulheres desconhecidas ou esquecidas que sustentaram e transformaram, cada uma a seu modo, famílias e comunidades com a força do seu testemunho. Isto deveria entusiasmar e animar cada um a dar o melhor de si mesmo para crescer rumo àquele projeto único e irrepetível que Deus quis desde toda a eternidade para Ele. Antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísseis do seio de tua mãe, eu te consagrei. Eu te vejo tão jovem, tão cheia de vida, tão mulher como as outras mulheres da terra, Mas em ti qualquer coisa desperta atenção, deste adeus o teu coração, deste adeus o teu coração. Igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Tereza, igual Tereza, Igual a Clara, igual a Maria, igual Maria, Mãe de Jesus. Eu te vejo tão frágil, tão forte, tão forte, tão forte, de graça, Tão mulher como as outras mulheres da terra, Mas o mundo te olha sem compreender, Deste adeus teu corpo e teu ser, Deste adeus teu corpo e teu ser. Igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Tereza, igual Tereza, igual a Clara, igual Maria, Mãe de Jesus. Igual Tereza, igual Tereza, igual a Clara, igual a Maria, Mãe de Jesus. Tu podias sonhar como as outras mulheres, És mulher como as outras mulheres da terra, Mas buscaste o amor que tu viste na cruz, E juraste ser de Jesus, e juraste ser de Jesus. Igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Tereza, igual a Clara, igual Maria, Mãe de Jesus. Igual Tereza, igual Tereza, igual a Clara, igual a Maria, Mãe de Jesus. Eu não sei quem tu és, nem recordo teu nome, És mulher, és irmã, és amor, és igreja, E se em ti qualquer coisa desperta atenção, Seja Deus em teu coração, Seja Deus em teu coração. Igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual a Clara, igual Tereza, igual a Clara, igual Maria, Mãe de Jesus. Eu queria pedir neste canto que eu canto, Pra lembrar que tu és feminino da igreja, Por favor não te canses de tal decisão, Fique em Deus o teu coração, Fique em Deus o teu coração, Igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Tereza, igual Tereza, igual a Clara, igual Maria, Mãe de Jesus. Igual Tereza, igual Tereza, igual a Clara, igual a Maria, Mãe de Jesus. Senhor, que ao contemplarmos a vida dessas santas mulheres, Possamos nos sentir encorajados a seguir, com decisão e coragem, O caminho da santidade, Superando a cada dia os desafios que são próprios deste caminhar. Igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual a Clara, igual Tereza, igual a Clara, igual a Maria, Mãe de Jesus. Igual Tereza, igual a Tereza, igual a Maria, Mãe de Jesus. Voltaremos a nos encontrar aqui, pela Web Rádio Paulinas, amanhã neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Antônio Cardoso nos mostra, com a sua nova música, Que só um coração pode colocar de pé aqueles que perderam tudo. Ouça só um coração nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep.